Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje vou mostrar para vocês um Chevette que talvez seja o Chevette mais novo que vocês viram na vida de vocês e vou explicar porquê. Esse Chevette tem uma história muito inspiradora para a galera que curte preparação, curte restauração, curte carros antigos e também vou pegar ele como base, de quebra, vou pegar ele como base, vários upgrades que se fazem necessários quando você está fazendo uma preparação de motor turbinando um carro. Primeiro vamos falar a história desse carro. Esse carro aqui foi comprado pelo dono quase peso de ferro e ele decidiu comprar num leilão. Ele pagou 500 reais nesse Chevette DL91. Acredite se quiser, 500 reais. Quando ele foi buscar o carro ele se assustou porque o carro era só podre, tudo podre. Para vocês terem ideia ele contou aqui que quando ele foi buscar o carro, o carro tinha que sair de reboque, o cara pegou o carro com empilhadeira, jogou o carro em cima do reboque e pronto, está aí, pode levar embora. E esse carro passou 5 anos da sua vida sendo reformado. O Lanterneiro que fez esse carro eu não conheço, mas vou falar para vocês, o cara está de parabéns, o cara é um artista e é esse tipo de profissional que falta no mercado, principalmente aqui no Rio. O cara descascou o carro todo, remontou o carro todo, achou várias coisas bizarras, por exemplo, esse carro tinha tomado uma pancada muito forte na frente já e tinha uma discrepância de distância de amortecedores de 4 centímetros de um lado para o outro, para compensar isso, a pessoa que andava com o carro antes de parar botou uma mola maior de um lado e menor do outro. Meu irmão, estava nesse naipe e o cara descascou o carro todinho, tirou todos os ferrugens e na hora de refazer tudo ele ainda fez melhor, ele fez os reforços, deixou o carro mais íntegro, mais rígido, né? Ele vai andar com o carro agora, o carro nem andou ainda, o carro chegou aqui, ele só fez o motor zero, o motor está zerado, ele fez o motor e é agora que ele vai poder curtir o carro. Então, pessoal, ouvindo agora a história desse carro, disse que eu estou errado em chamar esse carro de Chevette Fenix. Ele realmente renasceu das cinzas para voltar melhor do que quando saiu da fábrica lá em 91. Agora vamos ver com o que esse carro veio, o que ele está contando. Tá, olha só, só não reparem a fiação que está para fora e minha sonda aqui, essa caixa aqui, é a sonda que eu uso para fazer o acerto, tá? Porque eu não uso o Raul Mitre. Na verdade, uma das coisas que eu acho que é necessária, obrigatória vocês terem na hora de ter um carro turbo, por mais que seja um turbo simples como esse aqui, é você investir um pouquinho e botar uma Wideband, tá? A primeira coisa, eu sempre falo isso, parece exagero, eu sei que é caro, eu sei que é caro, é complicado, mas cara, por quê? Porque o Raul Mitre quase nunca marca 100% certo do que está acontecendo realmente com o motor. E outra coisa é o seguinte, o pessoal tem muito preconceito com reloginhos, né? Mas cara, não adianta, no carburador não tem como você fugir de reloginho. Isso aqui não é brinquedo, isso aqui não é para ficar, deixar bonitinho, deixar o painel race, nada disso. Esse aqui é o velho negro, esse aqui é um pouquinho fora da cor. Porque cara, isso aqui é um painel de instrumentos que vão te dizer se o carro está ok ou não. É, a primeira coisa interessante é isso aqui, o carro conta com amortecedor para abrir o capu, você não precisa mais da haste, né, que é a hastezinha aqui, você não precisa mais da haste. E o dono fez isso aqui, o dono pegou amortecedor de armário, fez a adaptação. Cara, olha aqui, olha aqui, está perfeito. Eu acho que eu vou falar com ele, quero botar esse meu chevette também, cara, porque isso aqui ficou muito da hora, para a gente que fica mexendo no caputo da hora, então é a melhor coisa que tem. Vamos lá. Esse motor aqui é todo original, tá? A transição, a ignição está original, o carburador está original. O que foi a mudança aqui? É um turbão, que ele botou um respiro de óleo ali, o carro é um motor gasolina que está com álcool, não tem nem partida de gasolina ainda, tá? E aqui embaixo ele botou um alternador de Santana, esse aqui é um alternador de Santana, acho que é 90 amperes, não sei exatamente. Segundo ele, tem que dar uma cortadinha aqui, está vendo? Está até cortado aqui. E dar uma alteração na haste do que prende o chevette, só isso. E a puria fica no lugar, fica tudo certinho. A haste, pelo que ele falou, do chevette é muito assim, curvada, você corta e bota ela um pouquinho mais reta, mais plana, e já fecha direitinho. Primeira coisa aqui que eu acho que é muito importante vocês trocarem, quando eu for turbinar um carro mais antigo. A ignição transistorizada. Ele está aqui com a melhor ignição transistorizada que existe, que é a bobina bosta vermelha, transistorizada, tudo instalado direitinho, tudo novo. Tá? Mas o que acontece? A transistorizada é muito limitada. E a transistorizada, para funcionar legal, é bobina de latão, que não é muito forte. E a gente está botando mais pressão no cilindro com turbo. Então, ou seja, força mais o conjunto, e você vai ter que limitar um pouquinho a potência do carro, o giro do carro, para que esse sistema dê conta. Você pode botar para socar pressão? Botar para socar giro? Pode. Mas que vai funcionar bem, tanto quanto uma HAL, por exemplo, que é mais moderna para distribuidor, não vai. Tá? Então, o ideal, quando você vai turbinar um carro antigo, que tem transistorizada, é passar ela para a kit HAL. Tá? Então, devido a essa ignição aqui, está aqui, por mais que seja novinha, eu não pude botar o carro para girar muito. Tá? Mesmo que o Chevette gire pouco original, ele está turbinado, então ele faz o giro subir mais. Tá? Então, eu tive que limitar um pouquinho, por causa da ignição, e vou ter que limitar também o gap das velas, porque o gap das velas, se eu deixar muito aberto, por mais que seja uma pressão baixa, que o dono quer rodar com 0,8, vai forçar muito e vai começar a causar misfire. O carburador aqui é 2E, original do carro. A coletua é toda original, com... Tudo original. Tá? Aumentou um pouquinho o xigre de segundo estágio, e do primeiro está um pouquinho maior que o original do álcool mesmo. Radiador. É do modelo do ar-condicionado, zerado. Tudo no carro é zerado, né? Porque é tudo novo. Eu acho que é só o reservatório que deve ter aproveitado o carro quando ele pegou do leilão. O resto tudo é novo, cara. Tudo. Você olha embaixo do carro, olha coxinho, olha tudo que você vai olhar do carro é novo. Turbina, eu falei. É uma ZR 4036, né? Ela é pequenininha, você pode ver aqui. Uma outra coisa que é importante prestar atenção também quando você vai turbinar o carro, é o grau térmico das velas. Você tem que dimensionar corretamente para o seu carro, né? Turbo. Quanto mais forte o turbo, mais calor ele vai gerar, então a vela tem que ser mais fria para não ficar incandescente e conseguir absorver esse calor, senão você quebra o motor. E exatamente por esse risco que eu recomendo a todo mundo, né? Chutar para cima. Olha, por exemplo, esse aqui é grau 8. Eu já chutaria 9. É muita coisa? Exagero? Pode parecer. Mas esse é o tipo de coisa que é bom. É melhor você pecar para cima que não vai te trazer nenhum problema, mas você não tem risco dela ficar incandescente. Assim como a junta. É sempre bom você usar junta de aço em qualquer carro turbo. Ah, meu carro vai ser turbo. Pressão baixa? Bota a junta de aço. Não vai ter por reação nenhuma. Um turbo que com o comportamento de um carro original, mas bem forte, que assusta muito a gente na rua. Ninguém dá nada não? Parece que o carro está fraco? Ah, a turbina é pequena, o carro é um chevette? Vai achando. Vamos ver na pista. Cara, esse chevette nem parece chevette, mas ele é estilo aquele chevette vermelho, que a gente tinha que estar novinho, tudo novinho. Então, é essa a vibe. O único barulho que vocês estão ouvindo é o cano de carro que está meio solto, está batendo aqui. E o dono vai ver. Mas o resto, o carro não faz um barulho, cara. O carro anda reto, o freio é de Monza, o carro para muito bem. Cara, maravilha. Vamos lá, foi. Pisei. 07 de sonda. Cara, não sei quanto eu estou, mas estou andando quase o final. Está quase o limite de giro já da quinta marcha. Então, devia estar quase, sei lá, 200, não sei. Caralho Agora, segura a pia! Era bem que o freio não é de chavete Se fosse freio de chavete Não ia dar certo